O governador reeleito do estado do Goiás, o Analdo Caiado, apresentou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado com o objetivo de criar o FUNDEINFRA, o Fundo Estadual de Infraestrutura. Sobre esse assunto, o jornalista Jorge Zaidan conversou com o presidente da AproSoja Brasil e você confere agora como foi essa entrevista. Galvão, muito obrigado pela entrevista. A nota da AproSoja fala especificamente de Goiás, mas na nota vocês trazem uma preocupação para o Brasil. Por que, Galvão? Olha, justamente, Jorge, a todos vocês aí, a quem nos acompanha através do canal do Boi, era uma especuária, realmente a preocupação é que isso se estenda para o Brasil todo. Porque a grande preocupação de quando vem as campanhas políticas, Jorge, todo mundo fala em redução de custos, redução da máquina e tal. Passou a campanha, agora aparece aí novamente, querendo o quê? Criar ou novas taxas, novas siglas aí, dizer, para poder cobrar mais ou aumentarem os percentuais. Então, a gente fica muito preocupado, governantes buscam de toda forma sempre aumentar a tributação e que isso não se torne aí uma pandemia, vamos chamar, de todos os governos, de todos os estados, querendo buscar em cima da agropecuária, de um modo geral, como é o caso específico hoje de Goiás, também querendo implantar um sistema de um tributo novo. Com certas alegações, mas o que deixou muito preocupado, que a gente viu algumas falas aí, hoje, do próprio governador Caiado, que está falando num buraco. E a alegação dele, que ele estava falando, que seria para investir em infraestrutura no estado, ou seja, produzir as pontes, enfim, que isso se faz necessário para um desenvolvimento. Então, a gente fica muito preocupado, a gente não concorda com outras fórmulas, porque a gente não vê buscar de forma nenhuma, junto com a sua Assembleia Legislativa, ou qualquer outra Assembleia Legislativa de outro estado, a redução dos custos. Já temos aí levantamentos aí, referente a países do mundo inteiro. O Brasil, hoje, é o que tem o maior custo, dizer, para você poder tocar os seus órgãos, ou seja, o próprio Tribunal de Contas do Estado, as próprias Assembleias Legislativas, o custo que essas Assembleias têm, que elas extrapolam qualquer outro país do mundo, como o nosso próprio Congresso Nacional. Então, a gente se posiciona veementemente contra, que se crie qualquer outro tributo, e que sim, se aplique o que se coloca nas campanhas, e fazer a redução da máquina. A ProSoja alega que a cobrança dessa taxação, desse imposto, ou contribuição voluntária, sei lá como isso pode ser definido, vai retirar parte da capacidade de investimento do produtor. Seria esse o problema, ou a ProSoja enxerga outras questões também decorrentes da decisão? Isso é mais um custo que está trazendo para dentro da atividade, seja ela da agricultura, seja ela da pecuária. Mas o que mais deixa a gente impressionado, que muitos defendem, o setor não paga imposto, e paga sim, paga muito imposto, todo mundo sabe que esse novo imposto que eles querem fazer, contribuição, não existe contribuição se é obrigatória a cobrança dela, o pagamento dela. Que quem, na realidade, acaba indo pagar lá no final, depois vai reclamar, é o consumidor final. Então, essa é a grande preocupação nossa, e normalmente aí vem com aquela história, pô, Mato Grosso produz tanto, Goiás produz tanto, por que é tão caro você ter hoje a carne, ou seja, um óleo de soja, ou seja, qualquer produto derivado dele? Porque sabe que toda a proteína animal, dentro dela, você vai ter lá a proteína vegetal, ou seja, com a origem da soja, ou seja, do milho, são os dois principais produtos. O Brasil hoje é grande exportador de produtos do agronegócio, isso principalmente porque cerca de 30 anos atrás foi criada a chamada Lei Candir, que incentiva as exportações. E na nota, a ProSoja lembra da Lei Candir, inclusive vocês fizeram um estudo sobre os impactos eventuais de um fim, um fim eventual dessa Lei Candir, ou seja, a falta de incentivo para exportação. O Brasil corre esse risco, Galvão? Olha, o momento que você tem aí governantes hoje, principalmente do que estão aí querendo se instalar no próximo ano, que já vem, inclusive, eles também falando em tributações, querendo copiar o exemplo da Argentina, onde podemos dizer com certeza que o produtor rural de lá está falido, não tenha dúvida nenhuma, que quando da criação da Lei Candir, foi o que mais incentivou, e o Brasil está chegando nesses patamares, ou nesses números hoje, de produção, não fosse aí os problemas climáticos que sofremos esse ano também, com certeza o Brasil teria chegado próximo às 300 milhões de toneladas. Então, o que podemos dizer é que país nenhum no mundo exporta impostos, e não vai ser, aí voltando agora à Lei Candir, ou seja, mais essa tributação estadual, e vem a tributação federal em cima do setor, vai trazer problema com certeza. A chance até de se reduzir a produção brasileira é muito grande, e no momento que a gente vem aí numa alavancagem, numa aceleração, de todo ano aumentando a produção, e principalmente pela demanda que existe mundial. Então, existe essa conversa paralela aí, de quem não entende nada sobre o segmento, ou sobre o setor, eu vou proibir de exportar isso, eu vou proibir de exportar aquilo, para poder ter abundante dentro do nosso mercado. O nosso mercado brasileiro, graças a Deus, nunca faltou alimentos. E se acontecer uma coisa dessa, de governantes futuros que possam chegar aí, com certeza será o caos para a produção de alimentos a nível de mundo. A ProSoja pretende encaminhar algum manifesto nesse sentido, para a equipe de transição do governo eleito? É com certeza, né, Jorge? Está esse impasse, o governo aí que teve os mais votos ainda não foi diplomado, está esses manifestos todos a nível de Brasil, que é legítimo, acredito que as pessoas sendo manifestos ordeiros, como foram feitos até hoje, pacíficos de direito, isso se concluindo, com certeza a gente vai levar isso. Mas a preocupação é muito grande, porque a fala do que alguns membros é que devem compor o governo, preocupa muito, preocupa muito o setor, e principalmente sabendo que já foi governo, já foi governo, e tivemos muito problema, muita perseguição em seu setor, por questão de detalhes. Agora, com certeza, se instalando esse governo que está aí, a gente vai ter que negociar com certeza, buscar, mostrar as razões, porque que não pode ser implementado, ao menos algumas coisas que a gente ouve hoje, se comentar na mídia. Porque se isso vier a acontecer, com certeza terá, trará, trará ao setor, ao país, a quebra, a queda da nossa produção brasileira. Inclusive na própria pecuária, com certeza, a redução de animais. Então isso preocupa muito a gente, e sim, Jorge. Na equipe de transição para o setor de agricultura, tem gente conhecida, de Mato Grosso, gente que produz também no Estado. Mesmo assim, há preocupação, Galvão? Com certeza as pessoas aí, que menos a gente ouve divulgar, principalmente a questão do Mato Grosso, são conhecidos da gente. Hoje somos aí, vamos assim dizer, adversários políticos, com certeza, também disputei uma eleição lá no Estado, mas não somos inimigos, com certeza. Temos restrições por algumas falas, algumas declarações deles, mas com certeza, se tornando governo, a gente vai sentar sim, vai conversar, sem dúvida nenhuma, né, Jorge? Tá certo. O Tônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, muito obrigado pela entrevista. Seu Jorge, eu queria só fazer um adendo, principalmente, à questão de Goiás aí, que a fórmula que existe, o governo não ganhou assim, tão folgado, dentro dessa primeira votação. E o trabalho a ser feito aí, principalmente pelos goianos, dentro que a gente pode ajudar, como entidade e como presidente, fazer aí o tete-a-tete, que a gente chama, aquele boca-a-boca, com os deputados estaduais, e mostrar a realidade do que pode vir e acontecer com o Estado de Goiás, principalmente pelas promessas que, quando o candidato governador, a sua reeleição caiada, se imprometeu. Então, o trabalho bem feitinho, bem conversado dentro da Assembleia, acredito que consiga reverter essa situação, essa criação desse atributo, principalmente, como falei no início, que inicialmente o governador falava que era para investimentos de infraestrutura, que já temos que trabalhar para não acontecer, agora vem aí com uma conversa, dizendo que tem um buraco nas finanças do Estado de Goiás, de mais de 4 bilhões de reais. Então, você veja para onde realmente, esse recurso vai ir, caso, simplesmente, nessa segunda votação, que deve acontecer, talvez na quarta-feira. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Jorge, pela oportunidade, mais uma vez também, no programa Mais Pecuário e ao canal do Boi.